Fala galerinha, bem vindos aqui a mais um vídeo do canal Fala galerinha, bem vindos aqui a mais um vídeo do canal E eu estou trazendo aqui um game que é muito zueiro Eu vi esse game no canal Republic Old Gamer Ele estava mostrando um carinha jogando E eu achei mó da hora o game, tá ligado? Não sei se ele é, acho que ele é BR, cara Pra ser tão coisado assim Ele está baratinho no Steam Esse aqui é a versão de Xperl Mas no Steam ele está baratinho, é só R$16 E eu vou estar jogando aqui um pouquinho Vamos estar experimentando esse game Ele tem muitas referências de meme, cara Só que eu não vou poder Entender tudo Esse carinha mesmo, ele parece o velhinho da Kaiser, mano Seu vagabundo, não te pago pra ficar aí vendo TV Vou aí entregar essas pizzas agora Relaxa, fofinho Chefinho, só vou terminar meu suco de maracujá Ah, ué, ué Aí é uma treta ali, olha só que meme Eu não entendi esse meme aí Esse meme eu não entendi Não tinha a mínima ideia do que ele é Eu joguei um pouquinho no começo Só pra poder ver como é Ei, tá maluco? Você está me tirando? Derrubou meu copo? Quem vocês pensam que são? Qual é, gordinho? Ficou bravinho? Só meu Deus, rasgou gente Vamos acabar com a zoeira no mundo Implementando discorde E o mau humor Que bosta Que horrível Vamos acelerar aqui Vamos curtir o gamezão Bora ver o que esse game traz aqui Ele tem muita coisa Na minha moto Preciso recuperar minha moto Tia rava rosa Aqui, ó Ele está ensinando agora As tretinhas agora pra nós A gente pode Pular em cima dos bonequinhos Tem as boadinhas aqui de um real Um real pra nós Opa, pega uma boadinha A gente tem três vidas ali, ó Tem telefone aqui Pera aí Pega o telefone Descredito Que essas memes Memifones São itens colecionáveis Também utilizados Na especial de ajuda Beleza Aqui ele vai dar habilidade nova Eu uso o X pra correr Mas aqui ele não corre Ele só Só dá um avanço Na verdade, né Ai, perdi uma vida Veja um coração Vamos tentar pegar aquele ali Ih, eu não consegui Dar aquele ali não Vambora Vamos embora A música que se difunde É mó da hora, cara Esse game ficou muito bem feito O estilo de hoje O estilo de a de Das split dele É assim, mó da hora Beleza Oh Dolinho ali, ó Perigo Perigo Ah, Dolinho Dolinho Parar, Dolinho Pera aí Minigame trollar Jogar Pera aí Não entendi O que eu vou botar O que eu apertei aqui Ah, sei lá Ah, tá Aqui eu vou botar pra correr, ó É porque eu tô usando controle genérico aqui E tá tudo trocado Vamos botar aqui outro controle Pra ficar melhor Pera aí Pronto, agora tá show de bola Aí Aí Aí, pronto Um problema desse jogo É porque ele não tem Configuração de resolução Ah, o boneco morreu Ele não tem configuração de resolução Aí Eu só posso jogar ele em tela cheia Aí é meio que foda Que porra isso aqui, meu irmão Corre Corre, 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 corre Ah, que besta Que bosta, mano Aí você fica apertando o ar Que massa, velho É, beleza É pra pular aquilo ali Deixa eu acabar com esse dolinho aqui Pra esse Esse bichelo aqui Aí Ah, de novo não Aquilo tá muito longe, cara Vai que eu vou pular aquilo ali Esse jogo é muito zoeiro Pena que Espera, espera, espera Ai, eu que fui burro Opa, save point Telefone Vai que tem aqui Tem pobre ligando pra mim Ah, mano O cara tá tomando banho ali, mano Deixa eu ver aqui, porra Empurrar não, mano Isso aqui Ah, que eu empurro Força, Lequinho Força, Lequinho Aí Ô, droga Eu boto errado O que é isso? O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? A Vuvuzela Foi embora A Vuvuzela Foi embora Que é isso? É, Lucas Tu viu uma caixinha Rampanho e pinha do moto? Nunca nem vi Que dia foi isso Agora há pouco O maluco Pegou minha moto Levou E foi que iria acabar Com a zoeira Deve ter esse pessoal Que tá Acabando aparecendo na TV Aqui é o zoeirante A palavra zoeira É usada para descrever Um estado de brincadeira De Vicente E pra lá Eu tava no almoço Domingo em família Quando meu tio Joga a piada Pra ver Meu sangue Ferreiro Eu disse Não é Para enfiar No seu Que louco Tio Vamos embora Calma Jogo Minimiza Vamos acelerar aqui Porra Ela tá aqui Pronto Já vi Sete minutos Vamos embora Vamos continuar jogando Vamos continuar jogando Tem que saber o tempo de jogo Pra não ficar Ai caralho Hambúrguer Hambúrguer Pega o hambúrguer Aí filho da mãe Beleza Tem que Pode demorar muito Que é pro jogo Não ficar bizão De grande né Ai cachorro Ai coisa da tua mãe Ô viado Ai cachorro Filho de uma erra Do cachorro Pizza Tem que esperar Tretinha Levinha Agora Ai Tretinha Caralho Perigoso Olha o sonzão Aqui do carro Olha o carro Entonado Carrão Entonado O motel Beleza Galera Opa Caralho Aquilo ali Meu irmão O que é isso aqui Mano A faça gorda Ai caralho Por que vai pegar Aquele ali Não meu Ai caralho Gente Oxi Ai dolinho Ai caramba Bom galerinha Vou tá Cerrando o vídeo Por aqui Esse aqui Foi o joguinho Zueirama Que cara É mó da hora Esse game Véio Pô é bem Aquele joguinho Mó simples Mas que diverte Pra caralho Vai ter que pegar A falsa grávida Que acabar com ela Beleza E agora Eu vou tá Chegando aqui Eu não tenho espaço De fase Véio Ó Olha o outro Vuvuzela ali Aí Vuvuzela Ai Morreu É isso aí Vou tá Pera aí Pera aí Vamos sair daqui Tá encerrando aqui O vídeo Gente Ah Não tá saindo Pera aí Bom Então é isso aqui Galerinha Foi o Zueirama Eu vou tá encerrando O vídeo por aqui E valeu Vídeo O vídeo por aqui Vídeo O vídeo por aqui O vídeo por aqui Vídeo 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 Tchau, tchau.